Foi com algumas vaias que Angela Merkel foi recebida na cidade alemã de Heidenau, onde visitou o Centro de Acolhimento, que este fim de semana foi palco de confrontos violentos. Depois de falar com voluntários e refugiados, a chanceler alemã declarou o seguinte. Temos de fazer um esforço conjunto para deixar bem claro que não vamos tolerar pessoas que colocam em causa a dignidade de outras pessoas. Não há tolerância para aqueles que não querem contribuir, numa altura em que é necessária ajuda humana e legal. Um apelo à solidariedade coletiva num país que estima receber só este ano 800 mil refugiados. Aliás, o governo alemão pretende reconverter antigos quartais em abrigos e desbloquear 500 milhões de euros em subsídios federais para assistência nestes casos. Mas em Heidenau há residentes como este que consideram que Merkel chegou tarde demais. A Alemanha já tem problemas que chegue, os seus próprios problemas. A realidade é triste. Há pobreza infantil no país. É disso que ela tem de se ocupar primeiro. Este centro foi alvo de manifestações por parte de neonazis, o que originou confrontos com as forças policiais, que envolveram também ativistas de movimentos de esquerda. Cerca de 30 agentes ficaram feridos. A Heidenau fica perto de Dresden, na cidade que tem acolhido os principais ajuntamentos ultranacionalistas na Alemanha.